Liga dos Aprovados, ENEM 2018, Dica do Professor. Olá pessoal, eu sou Cleiton Rodrigues, professor de Sociologia, e a dica de hoje é com relação a qual é o papel da Sociologia como ciência. A Sociologia foi criada entre os séculos XVIII e XIX para tentar solucionar problemas sociais. A teoria mais famosa é a teoria de Karl Marx, a teoria marxista, que é explicada através do materialismo histórico, onde há a luta de classes, em que operários e capitalistas lutam, e isso dá uma ideia de realidade social. Então os problemas criados dentro do sistema capitalista são, na verdade, resultados dessa luta de classes, entre operários e os capitalistas. E não esqueça, passar no vestibular não é sorte, é resultado de muita dedicação e estudo. Oferecimento Uninorte, conteúdo, Asten Cursos e Vestibulares, apoio Livrarias Lira.